Olá, está no ar o Pelo Rio Grande. É a TVE abrindo espaço todos os finais de semana para a produção jornalística das emissoras parceiras no interior do estado. E vamos chegando ao final de setembro, mês em que muitos gaúchos e gaúchas comemoram as tradições do Rio Grande com diversos eventos. Um deles é a atropiada cultural, que revive essa prática de transporte de gado que é tão marcante na nossa história. Confere então o registro que foi feito pela UPF TV. Olhando de cima, dá para ter uma ideia do trabalho que tinham os tropeiros quando atravessavam estados para transportar mulas, mantimentos, especiarias e cabeças de gado. E foi com a proposta de resgatar esta prática fundamental no povoamento e na formação cultural e econômica do Rio Grande do Sul, que um grupo de tradicionalistas organizou uma atropiada cultural. E para começar, o trajeto de 100 quilômetros, cerca de 50 cavaleiros entre homens e mulheres se prepararam para conduzir 130 cabeças de gado. E foi na propriedade da família Cipriane, em São Domingos do Sul, que o gado foi arrebanhado para o início do trajeto. A Secretaria de Educação do município mobilizou escolas para acompanhar a atividade. Uma emoção diferente para esses jovens que nunca viram uma atropiada. Apenas ouviam falar. Mas há quem na pouca idade já viu, sabe como é e procura levar esta história adiante. É o caso da Isadora, primeira prenda juvenil do estado e que vive aqui em São Domingos do Sul. E tendo eventos como esses, que acabam incluindo o meio escolar dentro de si, a gente adquire mais pessoas para o tradicionalismo e faz com que essas novas pessoas possam também ter um pouco do conhecimento sobre o porquê da história do estado, o porquê que a gente realizou essa atropiada e todo o sentido histórico que ela tem. É uma festa sempre com café tropeiro, com almoço tradicional gaúcho, né? E a janta também é sempre uma festa. E o cuidado extra com o gado também, né, prefeito? Claro, por isso que vão andar 100 quilômetros, vão ter várias paradas, né? Isso para preservar também o gado, né? A tropeada cultural que começou em São Domingos do Sul passa nesse momento por dentro da cidade de Vanine. Vão ser quatro dias de atividades passando por cinco cidades. É uma volta à história do Rio Grande do Sul. Depois de passar por dentro de Vanine, a tropa segue para o Parque de Rodeios da cidade. É um trajeto que mistura asfalto e chão batido. E a turma segue, com cavaleiros à frente, ao lado e a turma da retaguarda. E aqui no Parque de Rodeios de Vanine, é a hora da pausa para o almoço, para o lanche. Então aqui, ó, tem umas linguicinhas no fogo, para dar de comer esse pessoal todo que trouxe o gado para cá. Enquanto o gado descansa, os cavalos descansam também e o pessoal enche um pouco a barriga. A pausa foi rápida, porque a viagem precisa seguir. Mas foi um tempo importante para conferir os cascos dos animais, deixar os cavalos se refrescarem e pensar no que será feito daqui para frente. O quanto é importante esse momento? Esse momento é para eles se recuperarem, porque o começo da atropiada, ele normalmente é meio tumultuado. Por causa que o gado ainda está no terreno deles, eles sabem, eles estão seguros com eles mesmos e sabem onde é cada buraco, cada brecha para eles poderem entrar. Então agora eles já vão dar uma acalmada, eles já estão em terreno diferente. Eles vão cada vez mais permanecer juntos para se sentir seguros. Então a partir daqui, tendem a se alinhar. É a família da Mariana quem cede o gado para o evento. Já foi assim nas outras vezes que a atropiada foi realizada. Como nas outras vezes deu tudo certo, não foi perdido o animal em nenhum lugar. Apenas essa vez deu um pouquinho de entreveiro lá no começo, mas elas ficaram perto de casa, daqui a pouco voltam para casa até sozinhas. Se não, é bem tranquilo, a gente recolhe depois. Ainda que tem pessoas dispostas a deixarem as suas casas, as suas tarefas diárias, para fazer o resgate cultural de uma atividade histórica. Tenho certeza absoluta que por onde passou essa atropiada, principalmente pelos jovens desta geração que está vindo agora, para eles é um fato histórico que vai ficar no olhar deles, como uma lembrança inesquecível. De volta à estrada, este primeiro dia teve um momento desafiador, mas também único. Nesse primeiro dia dos quatro que será feito o trajeto, esse é o momento mais legal, porque é a hora de passar o rio. O gado fica meio receoso, mas tem que seguir a tropa. E esse aqui é o rio São Domingos, interior de Vanini. Para a travessia, os cavaleiros precisam ter calma. Um gesto errado, uma atitude exagerada, pode gerar um transtorno irreversível. Por isso, na tranquilidade, o ponteiro abre caminho para fazer o gado seguir de atrás. E foi bem assim. Isso tudo com apoio de cães, porque uma atropiada que se preze tem que ter uns cuscos para ajudar. Esta foi a terceira edição da atropiada cultural. Uma ação que resgatou a história e um hábito que era muito comum no Rio Grande do Sul. Depois de São Domingos do Sul, a tropa passou por Vanini, como vimos, e seguiu para Santo Antônio do Palma, Casca, Paraí, retornando a São Domingos. E o seu destino também vai nesse deponte. Igual a tropa nesse tranco, estrada fora. O Pelo Rio Grande faz uma pausa e volta daqui a pouco. Fica com a gente. Um jovem casal decidiu partir de Bento Gonçalves e dar a volta ao mundo em uma Kombi. Mas o José Luiz e a Aline não são simples aventureiros. Criadores do projeto Jiu-Jitsu na Estrada, Eles querem mostrar como as artes marciais podem ser aliadas da inclusão social. O Jiu-Jitsu na Estrada foi saindo do papel e virando cada vez mais realidade. O objetivo é contar grandes histórias de superação de crianças e professores que participam de projetos sociais de Jiu-Jitsu em diversas academias no Brasil e no mundo, incentivando a prática do esporte. Muitas pessoas têm o desejo de viajar, conhecer vários países. Mas o que falta? Coragem? E que tal colocar tudo dentro de uma Kombi e sair por aí, conhecendo o mundo? Por que não? A gente vai lá, a gente vai filmar e fotografar e produzir vídeos em alta qualidade das crianças, da história do professor, da história do projeto. E a gente vai produzir esse vídeo para que esse vídeo seja uma espécie de currículo desse professor. Que com esse vídeo ele possa ir na iniciativa pública, iniciativa privada, buscar recurso, buscar verbo. Essas crianças são tão carentes de kimono, de lanche, de transporte para um campeonato, enfim, de muitas coisas. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer essa espécie de currículo para que o professor possa angariar recursos para o seu projeto social. A gente quer dar visibilidade para essas crianças. Cheio de ideias, José mudou completamente seus planos quando Aline chegou em sua vida. A namorada, parceira em todos os momentos, não pensou duas vezes quando ele comentou sobre o desejo de deixar tudo para trás e viajar pelo mundo. Eu me senti não tão sozinha no mundo, porque quando a gente se conheceu eu trabalhava numa empresa, eu estava terminando uma faculdade e eu sempre tive na minha cabeça de quando eu terminasse a faculdade eu ia sair pelo mundo também. Então quando ele me mostrou, eu pensei, meu Deus, é muita coincidência. Não é todo dia que se vê um casal viajando pelo mundo, muito menos dentro de uma Kombi. Mas o veículo, que agora é o xodó do casal, com cama, frigobar, armários, fogão e até vaso sanitário químico, foi todo pensado e construído para ser uma verdadeira casa sobre rodas. Essa Kombi para nós é a nossa casa. O pessoal oferece, bá, fiquem aqui na minha casa, bá, obrigado, mas a gente tem a nossa cama, a nossa cozinha, até o nosso banheiro aí dentro e a gente se sente muito confortável. Essa aventura está só começando. Sempre abertos a novas parcerias, o casal já passou por diversas instituições para divulgar o projeto. Tudo para o jiu-jitsu na estrada dar cada vez mais certo. A volta ao mundo vai começar e não para por aí. Eu falo com a Aline que às vezes a gente fica meio em transe, né? Por causa que é tanta gente que vai ajudando, que vai colaborando, que participa de uma forma, que participa de outra. Tanto eu quanto o José Luiz, a gente gosta muito desse movimento. Então, talvez, o jiu-jitsu na estrada possa sim, algum dia daqui a anos, ter uma finalização, mas não uma finalização para morrer, uma finalização para ter outro projeto da mesma forma. A gente nunca vai estar parado, a gente não é o nosso perfil. Então, terminando aqui, a gente vai usar isso para dar início a um outro projeto, muito semelhante. O projeto Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias completa 25 anos, incentivando a prática da escrita nas escolas gaúchas. Nós vamos conhecer agora a Laura, estudante de Erechim, que terá o seu conto publicado em livro neste ano. Contar e mostrar a sua história. Esse é o desafio proposto nos últimos 25 anos pelo projeto Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias, que anualmente lança um livro com mais de 90 trabalhos de alunos da Rede Estadual de Ensino. O deste ano será apresentado na tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Um desses trabalhos escolhidos na edição especial dos 25 anos foi o da Laura, estudante da Escola Estadual Antônio Burim, na comunidade de Povoado Cuan, no interior de Erechim. Uma escola do campo com apenas 25 alunos, que se mantém graças à ajuda da comunidade. Para chegar até aqui, a jovem sai de casa todas as manhãs e percorre cerca de 5 quilômetros. E foi aqui, nesta sala de português da escola, que a história começou. Com a professora Marlene, que começou incentivando a Laura a escrever. Professora, como é que começou a história de participar do concurso? Foi uma proposta que veio do governo, da Secretaria de Educação, e a nossa diretora propôs e a gente aceitou. E aí começamos a trabalhar os textos, como disse a Laura várias vezes passado a limpo, até que ficasse em condições de enviar. No texto escrito por Laura, escolhido para ser publicado na coleção deste ano, ela fala sobre a importância da pequena horta orgânica de sua escola, motivada pela paixão nas aulas de técnicas agrícolas. porque quando chovia, ela ensinava a gente ir na sala de aula, ela explicava, porque ela explicava também que as pestes servem para as plantas não comerem a própria salada. A gente tinha que botar nele o porquê, a importância, como era feito, e daí eu coloquei que a importância era que gerava um lucro para a escola, e também que a gente, para a nossa própria saúde, era bom. Porque a gente faz tudo sem agrotóxicos. Querida entre os professores e colegas, a jovem se tornou motivo de orgulho na escola. Eu sinto orgulho dela. O texto dela foi muito legal. E eu me orgulhei da minha colega, que ela vai para Porto Alegre representando a escola. Mas a gente tem muito orgulho dela ter ganhado. Foi uma satisfação muito grande, a gente ficou muito emocionada, porque eu incentivei muito a professora e os alunos a escreverem. Então eu fiquei muito feliz. E também em casa, para o pai, que é ex-professor e atualmente trabalha como agricultor. Na realidade, nos caiu a ficha quando veio a confirmação pela professora da 15ª. Aí nós tomamos ciência que de fato era realidade. Antes disso, parecia que era um sonho de uma adolescente. O projeto, em que o texto de Laura foi escolhido, faz parte das políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado para a promoção da leitura e valorização das bibliotecas escolares, além da formação dos professores. Criado em 1992, o pequeno livro já apresentou trabalhos de milhares de alunos do Estado. Alguns desses se reuniram neste teatro de uma escola de Erechim para homenagear uma das organizadoras e coordenadoras do projeto, a professora Maria do Carmo Mizetti. Olha, eu vejo assim, primeiro, há 25 anos atrás, quando ele começou, eu não estava na secretaria. Ele começou com uma coordenadora chamada Jane Bestet, e ela iniciou o projeto porque ela ia nas coordenadorias e ganhava alguns textos de alunos. Então ela guardava numa pastinha. E um dia ela pegou aqueles textos, olhou e disse, eu vou fazer um livro com esses textos. Assim nasceu o Criança do Rio Grande Escrevendo Histórias. Quando eu fui para a secretaria, eu comecei a trabalhar em 97, 98, eu comecei a trabalhar nesse projeto. E estou até hoje. Porque quando eu não trabalhava no livro, eu trabalhava na feira, na divulgação. Mas no livro mesmo, eu já venho desde 2007. E claro, a Laura, que terá seu texto publicado, também estava na homenagem. Estou muito feliz. Muito, muito, muito mesmo. E no próximo bloco, a gente destaca os 36 anos da jornada de literatura de Passo Fundo. A jornada de literatura de Passo Fundo começa nesta segunda e chega à sua 16ª edição, consolidada como um evento nacional. Mas é na comunidade local que os reflexos da jornada são visíveis. Passo Fundo é hoje uma cidade com mais leitores e também mais escritores. E dizer que uma vez a impressão de um livro, um texto, era feito por aqui. Para se ter uma ideia, esta impressora é de 1930, outros tempos. Hoje o livro está em outro momento. Compartilha de um público conectado em múltiplas tecnologias. E aprimorar meu conhecimento para a escrita foi muito legal porque me ajudou a passar por fases difíceis da vida. Eu achava bonito botar no papel assim e eu ainda acho isso e isso me ajuda a escrever, a pensar, a ter ideias diferentes. Foi uma renovação. Jeito, novas coisas para aprender. Esta ideia de fazer adolescente escritor nasceu aqui, na Academia Passo Fundense de Letras em Passo Fundo. Uma vez por semana são realizados encontros para falar de livros e leitores. Esse é um trabalho em parceria com a Secretaria de Educação do município. Os alunos escrevem sobre os assuntos mais variados. E quanto ao gênero literário, o que predomina é o conto, mas tem poemas e crônicas. Cada semana vem um escritor e estabelece esse contato com eles. Fala de suas obras, fala dos seus escritos, dá leitura para eles, dá coisas para eles escreverem. O projeto Identificando Talentos nasceu em 2016. Este ano conta com 50 alunos. A Maglione e o Luiz participaram da edição anterior. Cada um contribuiu com no mínimo dois contos. Pretendo escrever um pouquinho mais desse ano, sabe, porque eu acho que eu tenho bastante coisa a oferecer para esse livro novo. Tu pensa em colocar quantos textos nessa edição? No mínimo cinco, porque esse ano, além de contos, eu estou produzindo bastante poemas e poesias. Eu acho que elas estão bem bacanas, dá para botar mais de uma. Eu gosto de escrever bastante contos sobre aventura. Sobre aventura cotidiana também? Sim, às vezes eu escrevo algumas crônicas sobre o que acontece com elas. A Bruna e a Daniela são alunas do nono ano. As duas têm contos publicados no livro da academia. Elas foram escolhidas pelo interesse que demonstraram em sala de aula. Principalmente a matéria portuguesa, a gente tem trabalhos de redação agora, né? E a gente vê muitas coisas que a gente aprendeu ali na academia, que eles falam lá para a gente como montam uma redação, um texto dissertativo, e sempre vai contribuindo na escola. Para a Daniela, esta é uma experiência enriquecedora. Mesmo que seja um texto, uma ficção, um romance, pode acabar ajudando, porque vai sempre ter um pouco mais de conhecimento sobre outras áreas, mesmo sendo alguma coisa diferente. Já a Gabriele vai participar pela primeira vez. A guria estreia como escritora. O que precisa para ser um bom escritor? Precisa ter determinação e vontade de escrever. E ler muito. E ler muito, com certeza. Professora de literatura, Márcia Barbosa, vai lançar seu primeiro livro de poesia na jornada deste ano. O livro traz 55 poemas, que tratam de fomes físicas e espirituais, abordando questões sociais como miséria, refugiados e atingidos por enchentes. Ela tem no currículo a experiência de ter trabalhado nos acervos de escritores renomados, como Érico Veríssimo e Mário Quintana. Não é que a gente pare de pensar sobre aquilo que faz uma vez que a gente estuda, mas pelo menos num primeiro momento, a relação é muito mais intuitiva, muito mais um olhar diferente que se tem sobre algo que nos leva a escrever. E depois, então, no segundo momento, no momento de revisar os poemas, aí sim, entra o olhar mais crítico. Márcia não é de Pazfundo. Foi acolhida pela cidade que escolheu para morar e trabalhar. Ela reconhece a influência que a universidade, através da movimentação literária da jornada, exerce nos escritores de Pazfundo. O fato de saber que o livro vai ser bem recebido é algo que nos estimula. Eu não diria escrever, porque isso acontece quase que independentemente dessa expectativa, mas nos influencia a tornar o livro conhecido, a divulgar. Aqui na biblioteca da UPF, encontramos concentrada no trabalho a Lidielle. Formada em contabilidade, ela largou os números para se dedicar às letras. Ela acaba de lançar um livro na web de contos com 38 páginas. Com o nome Ten, que significa 10 em inglês, ela narra o drama de um sequestro e a luta da sua personagem para escapar do agressor. Eu acho que eu tento transparecer um certo sofrimento naquilo que eu escrevo. Então o livro, o conto, ele é direcionado ao quê? A focar no sofrimento que a personagem passa. Não é necessariamente ao acontecimento em si, mas toda a dor que ela carrega dentro dela durante o acontecimento. Lidielle escreve todas as manhãs e mais duas horas à tarde. Ela trabalha na elaboração de um novo livro. Ele é baseado em fantasia e aventura. Eu me inspirei muito em Tolkien para escrever. Então é uma coisa bem ficção. As flores são coloridas, fazem parte da natureza. Todas elas são formosas, o que espalham é beleza. E o projeto da Academia Passo Funense de Letras vai além das oficinas realizadas com os alunos. Este ano, de forma inovadora, levaram o conhecimento dos escritores para a escola de vida do Hospital São Vicente de Paulo. Este é um ambiente de aprendizado e acolhimento, porque as crianças que aqui frequentam perdem aula, ficam longe dos amigos, vivem reclusas na batalha contra o câncer. Todos têm um cheiro especial, seja tulipa, lírio ou rosa. Habitam no nosso jardim, deixando a nossa casa maravilhosa. Nossa! As pequenininhas, elas contam com a maior naturalidade, como é que foram os sintomas, os primeiros sintomas, e até que descobriram o câncer. Hoje, quem está em aula é a Fernanda, de 7 anos, e a Suelen, de 9. A luta contra a leucemia não impede uma de pintar e a outra de escrever. Faz toda a diferença, né? Porque senão ela estaria sem nenhum tipo de educação, né? Assim, ela está continuando. Eu acho que é um estímulo. É, um estímulo. E tu nota melhorias assim, não? Ah, com certeza, né? Ela gosta bastante. Aqui na escola do hospital, são 42 alunos que se revezam em dias e horários diferentes. Isso por causa do tratamento. E os que não podem ir até a escola, a escola vem até eles. Oi! Estou com teu texto aqui. Hoje está mais corada. Está bonita. A Vitória tem 15 anos e muitos sonhos. Um deles, contar o que passou e o que aprendeu na luta contra a doença, para pessoas que enfrentam o mesmo problema. Porque existe uma vitória antes e uma vitória agora, né? Com certeza. Que legal. E depois de passar essa fase aqui, essa etapa da tua vida, tu pensas fazer o quê? Eu penso estudar porque eu quero fazer medicina. Quero fazer oncologia pediátrica. Quero ir por essa área, né? Então... Quer aproveitar o que tu viveu para ajudar outros? Para ajudar outras pessoas, né? A Jornada Nacional de Literatura não é um evento. É uma grande movimentação literária, que está há 36 anos sendo realizada. E em todo esse tempo, tem deixado a sua marca. E através dos novos escritores, a cidade vai consolidando seu papel na formação de leitores. O que a gente percebe é que quando o aluno é colocado, em contato com a poesia, ele gosta muito. Eu acho que Passo Fundo é uma cidade que acolhe quem gosta de ler e gosta de escrever. Com certeza, não é à toa que é a capital do livro... da literatura, desculpa. E a gente volta no próximo sábado, mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! Tchau! 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 Tchau!